Depois de dois anos, a Feira Internacional do Livro voltou a ser presencial em Ribeirão Preto. É a 21ª edição de um evento que movimenta a cultura e a economia da cidade. Neste ano, pelo menos mil pessoas foram contratadas para realizar esse evento que termina no final de semana. O repórter Rafael Pasquim acompanhou a programação dessa segunda-feira. A presença de um dos maiores jogadores da seleção brasileira de futebol atraiu muita gente à Feira Internacional do Livro. Cafu conversou com o público no pré-lançamento da biografia do Capitão do Penta. Nós tiramos 110 páginas desse livro para retratar exatamente de quando eu nasci até o meu primeiro contrato com o São Paulo Futebol Clube. Enquanto isso, na esplanada do Teatro Pedro II, apresentações artísticas. No primeiro dia útil da feira, muita gente foi à Praça 15 de novembro. Crianças participaram de atividades culturais. São mais de 200 programadas até o final da feira. A gente teve aí uma retomada em grande estilo. Uma demanda que, muito maior do que a gente imaginou, totalmente reprimida mesmo. E as pessoas vieram, as famílias todas vieram para a feira nesse final de semana. A venda de livros tem agradado os expositores. Nesse stand, com mais de 400 títulos a 10 reais cada, tinha a fila no caixa. Nos primeiros dias, ontem e anteontem, foi bem cheio. Teve muita gente e muita gente veio comprar mesmo. Segunda-feira, normalmente, é o dia que a galera vem mais para passear, porque são as escolas e tal. Mas sábado e domingo foi um público muito grande. Niklaus escolheu o título que ia levar para casa. Sinossauros. Ele é uma criança curiosa, ele gosta de folhear, ele pergunta muito as coisas. Além de ser importante para quem vem expor na feira, o evento mexe com a economia local. Na última edição presencial em 2019, uma pesquisa feita pela Associação Comercial apontou que 9 em cada 10 visitantes acabam consumindo no comércio da região central. A família que vem ao centro aproveita esse entretenimento cultural, tem um sarau, tem um lançamento de um livro e aproveita para almoçar, para jantar, a feira tem um evento alongado, o seu horário, ou até mesmo para fazer compras, de repente a pessoa aproveita a vinda para visitar uma loja de varejo, comprar uma camisa, então já faz ali o pacote completo. Na cafeteria que fica no Quarteirão Paulista, o movimento triplicou. O proprietário estendeu o horário de atendimento em 3 horas e colocou para funcionar um sistema online para agilizar os pedidos dos clientes. A gente conseguiu aí perceber uma triplica, o que a gente estava esperando em vendas. É lógico que a gente já estava esperando, já se preparou para isso, mas o evento está muito legal, muito bacana mesmo aqui para a região do centro, para o comércio. Stephanie veio à feira, comprou livros e fez a pausa para o café. Eu acho que livro e café tem tudo a ver, é um momento de relaxar, de buscar cultura, e já é o terceiro dia que eu estou vindo na feira, eu vim no sábado para assistir uma apresentação muito legal no teatro, no Pedro II, no domingo também estive aqui, já comprei alguns livros no Sesc, então eu estou aí sempre passeando e aproveitando, que é uma oportunidade cultural muito legal. Quem quiser saber a programação da Feira Internacional do Livro, pode acessar o site que aparece aí no seu vídeo.